E obviamente a pergunta é, mas onde encontramos o Vedanta? Onde é que está o Vedanta? Então, a expectativa da resposta gera um novo tópico, e esse tópico, que é importante na introdução ao Vedanta, é chamado Shastrani. Shastra são os tratados de vários espirituais e não só. Shastra. E nós temos, por exemplo, a Dhanushastra, o Shastra que fala sobre o arco e flecha. Dharma Shastra, o Shastra que fala sobre Dharma. Então, Shastra é uma palavra ampla que significa tratado espiritual. E nós vimos que a palavra é significativa. Shastra, porque protege, aliás, porque ensina. E trai até, agora sim, porque protege e ensina, é chamado Shastra. E vimos que o primeiro Shastra, o Shastra original, a que nós chamamos de Mula Shastra, Mula significa original, que está na base, na origem, na raiz, é o Veda. Shastra. E vimos que o Veda foi compilado por um senhor, um grande sábio, muito reverenciado e honrado, e respeitado e adorado dentro da nossa tradição, chamado Veda Vyasaha. Dvipayana Veda Vyasaha. Ele vem lá da ilha. Krishna Dvipayana Veda Vyasaha. Krishna é o nome dele. Dvipayana, que vem da ilha. Dvipa significa ilha. E ele recebe um título. E é conhecido por esse título, que é Veda Vyasaha. Inclusive, entre julho e agosto, dependendo de onde calha a lua cheia, há esse dia que nós já celebramos aqui, que é chamado Guru Purnima, a lua cheia do Guru, ou então Vyasaha Purnima. Também recebe esse nome, Vyasaha Purnima. Tal é o estatuto exaltado deste grande sábio, que dentro da tradição espiritual, do norte a sul da Índia, todos se juntam, às vezes com opiniões distintas sobre o que é espiritualidade, para honrar esse grande sábio, que é um Guru dos Gurus. E ele é atribuído a esse sábio um conjunto enorme de obras. Os Brahma Sutras, falaremos disso. Os 18 Puranas, Ashtadashah Puranani, e outros textos mais também que ele confoze. A Mahabharata, dentro do qual está a Bhagavad Gita, que alguns de vocês já estudaram. E então ele compilou o Veda. O Veda era volumoso, enorme, difícil de memorizar. E à medida que as yugas se vão sucedendo, yugas são as eras do tempo. Os indianos têm uma forma muito profunda de contar o tempo. Depois, na altura certa, quando a janela se abrir, falaremos sobre isso, para não estar agora a ocupar tempo com isso. À medida que as yugas se vão sucedendo, e agora estamos na Kali Yuga, a capacidade dos divas, dos seres humanos, diminui. Então a memorização agora é menor. E não precisamos de grandes teorias, não é? Os nossos pais memorizavam muito mais. Se eu perguntar à minha mãe quais são os rios de Portugal, ela começa a cantar os rios de Portugal. Nós temos o Google Maps, não precisamos de curar. Vamos ao Google Maps e rios de Portugal. E o Google encarrega-se de nos dizer os rios afluentes, etc, etc, etc. Antigamente não era assim. As pessoas memorizavam. E a memorização era um valor. Traz muitas vantagens, obviamente. As vantagens é que, por onde quer que a gente vá, haja ou não haja internet, ou a bateria tenha ou não energia suficiente, o conhecimento está acessível. Viaja com a pessoa para onde quer que a pessoa vá, não é? E então, para fácil memorização e consequente, fácil transmissão desse conhecimento, uma vez que esse conhecimento era somente de transmissão oral, esse senhor, Veda Viasa, destinado a esse papel de abençoar a humanidade, compilou o Veda, que era um em quatro. Então, nós hoje temos quatro Vedas diferentes. Temos o Rigveda, o Yajurveda, este Yajurveda divide-se em dois, Krishna Yajurveda, popular, dominante no sul, Shukla Yajurveda, dominante no norte, com mantras muito parecidos. O Rigveda é essencialmente a Kávyam, em prosa, com os mantras elaborados, enfim, na poesia. Quando eu digo elaborados, já vamos ver o que isso é. E o Shukla Yajurveda e o Krishna Yajurveda são Gardyam. Gardyam significa prosa. Depois temos o Atarva Veda, que recebe este nome, Atarva, de um grande sábio, de um grande Rishi, chamado Atarvana ou Atarva Rishi. E, finalmente, temos o Sama Veda, que é o único Veda que não é recitado, mas sim cantado. Eu espero que, na viagem à Índia, nós possamos, lá em Rishikesh, pedir ao Dilip, que é um dos pujaris, um dos brahmanas, que memorizou e estudou completamente o Sama Veda e agora está a ensinar o Sama Veda às criancinhas que nós possamos ter a bênção de fazer uma visita e estar na presença dessas crianças a cantar o Sama Veda, fechar os olhos e sentir a energia curativa daquele som. É muito bonito, não é? É simplesmente o mais bonito dos Vedas. E é o mais curto também. E que recebe mantras dos outros Vedas. Então nós temos, assim, esta estrutura. E eu disse que o Veda tinha duas partes também. Todos os Vedas têm duas partes. Uma dedicada à ritualística e outra dedicada à espiritualidade. Ou seja, ao conhecimento. E porquê que eu digo espiritualidade? Porque tudo o que é ritualística, nós vamos dizer assim, é materialidade. Porquê? Porque esses rituais servem para a pessoa ganhar puniam, prosperidade, fama, poder, para depois da morte ir viajar para outros mundos, onde é dito que as experiências são melhores do que as experiências aqui neste mundo. Então, acaba por ser um consumismo. Uma busca contínua pelo prazer. Se aqui na Terra é o prazer terreno, pois lá no céu será o prazer celestial. Mas a busca é igual, não é? É um pouco como na Índia, as pessoas querem ir para os Estados Unidos. Porquê? Não nos quito, os a vida é melhor. Eu não sei se é melhor. Assim, há uma série de contrariedades. Mas as pessoas têm sempre esse desejo de escalar o seu prazer e de ter mais prazer e conforto. E o VED garante isso tudo se as pessoas quiserem. Não confundamos isso com espiritualidade. Espiritualidade é o caminho para a pessoa descobrir este eu que é ilimitado. Isso sim é espiritualidade. E ter o desprendimento necessário e a objetividade necessária para ver a incapacidade que a vida ritualística tem para conferir esse conhecimento. Então, daí nós temos duas porções muito distintas. Nyanakanda, que é o fim do VEDA, e temos Karmakandra, que é o início do VEDA.